Azei Telefones crescendo agora com uma loja nova na Vila Prudente, não é isso Arthur? É isso aí. Aceita seu cartão de crédito Visa... América e Solo. E Solo, então você pode pagar com tranquilidade e não comprar de qualquer aparelho? Ou linha também. Ou aparelho com linha. A gente vai mostrar uma empresa séria, credenciada a Telesp celular, tá? E tá fazendo um planinho especial. Você pode comprar um aparelho com linha em até 10 vezes, não é isso? Fixas, sem nenhum tipo de reajuste durante o plano, é com cheque predatado, segurança total. Tranquilo, e você ainda tem, olha, certificado de seguro da linha. Da linha telefônica pelo Banco Noroeste, garantia tripla. Jóia, e tem o certificado de garantia que tá aqui atrás também, não é isso? É isso aí. Então, olha, garantia total pra você com certeza. Deixa eu começar a mostrar preço, que eu sei que isso te interessa bastante. Esse daqui é o PT 550, é um aparelho simples, funciona bem, né? E tá num preço ótimo, 10 parcelas de quanto, Arthur? 300 reais, com taxa de habilitação já incluída, que é muito importante. Gostou? Deixa eu te mostrar esse aqui. Esse, eu acho bem mais bonitinho, né? Mais transadinho e tal. E a diferença no planinho de pagamento é de 20 reais. DPC 650, já com taxa de habilitação incluída, que é muito importante isso, volto a dizer. 10 fixas de 320 reais. 10 parcelas de 320 reais. Ó, tem uma outra opção. Esse daqui com mais recursos, tem VibraCol, é o Light 2, com memória alfanumérica. Esse tá saindo 10 parcelas de quanto? 350 reais. 10 parcelas de 350 reais. Tem Elite, agora tem o Ericsson, que tá fazendo muito sucesso, que é esse aparelho pequenininho aqui. E você paga no Ericsson 10 parcelas de 410 reais, tudo com linha de São Paulo, não é? E taxa de habilitação incluída. De segunda a sexta-feira? Das 9 às 19. Sábado? Das 9 às 14. Domingo? Não abre. Endereço daqui é Conjunto Nacional, Edifício Orça 2, loja 1401, não é isso? Fica Avenida Paulista. Na Avenida Paulista 2073. E tem lá na... Avenida Professor Luiz Inácio de Anhangamelo, 1182, na Vila Prudente. Telefone 288-6488. A Z Telefones. E tem lá na Vila Prudente.